E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte, mano, ó. Eu recebi um desafio aqui do César, mano, com esse carro aqui, tá ligado? Ele teve a audácia de vir aqui em casa e desafiar com essa mini Porsche Boxster aqui, tá ligado? Né? Bom ou não? E aí, como é que cê tá? Beleza? Ele teve a audácia de vir me desafiar aqui, ó, com um carrinho roxo, mano. Isso aqui é do quê? Das Superpoderosas? Isso aqui é do Spar Ranger, filho. Rapaziada, ele já tinha me desafiado anteriormente pra pegar e fazer um duelo contra o Audi R8, tá ligado? E mano, eu pensei muito bem, né, no que ele falou, porque, tipo assim, eu curto esse negócio de velocidade, sabe? Só que eu não sei se ele fez da boca pra fora, sacou? Tipo, né? Tá aí desafiando, desafiando. E, ó, meu carrinho, César, tá aqui, ó, meu brinquedinho aqui. Vou dar uma ligadinha, né? Mostra aí atrás aí, ó, o barulhinho que vai fazer aí. Vai ver se essa Porsche aí vai aguentar, né, mano? Será que vai aguentar? Ó, César veio, desafiou aí, tá ligado? Ó, o carro dele, mano, confesso pra vocês, ele é bonito. Ó, eu acho que ele foi. Tá aqui atrás, aqui, ó, gente, aqui atrás, ó, ó. É zero, tá sem placa? É zero KM. É, cadê a sua placa? Comprei recentemente. Ai, deixa a altura que me param pegar o C sem placa aqui, que você vai ver, mano, ó. Já vou deixar claro, rapaziada, que eu tenho que tirar isso aqui urgente. Se eu esquecer isso aqui atrás, mano, você é louco, mano. Tomei uma multa aí da última vez, que eu esqueci o tapa-placa. Mas, vai vacilo meu, né, mano, eu devia ter tirado aquilo ali e acabei esquecendo. Mano, acho que vai dar uma briga boa, velho. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Será, mano? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ele junto comigo. A gente vai num lugar fechado, lá onde eu ando treinando drift com o Chedete, né? E, mano, vamos ver se essa Porsche aí é tão forte como diz, né? Como diz ser, né? Dizem os boatos. Eu acho que o turbo leva o aspirado aí. Então, vamos fazer o seguinte, eu aceito o desafio dele, ele tá aqui confiante. Eu vou deixar, pra dar os detalhes sobre esse duelo que a gente vai fazer, na hora que a gente chegar lá. Então, já vou pedir a ajuda de vocês. Já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal. Sério, deixa muito like aqui, porque, mano, se vocês deixar aqui, pelo menos aí, uns 20 mil likes nesse vídeo, e eu vou pegar, depois que eu engolir a Porsche do César, vou desafiar o Caio com aquela Ferrari nova dele lá. Você é doido? Aí eu quero ver. Aí, ó, aí o R8 vai penar na brincadeira, né? Mano, tá pronto, então? Vai. Duelo selado aqui, hein, gente? Duelo tá selado. Vamos sair daqui de casa. Chegando lá, a gente bota aí as cartas na mesa. Bora lá. Rapaziada, enquanto o César não chega, eu quero só fazer um testezinho aqui com o R8. Mano, ver se uma coisa funciona. Será que esse carro faz zero íntil? Brilho. Não gosto de apelar o Cameraman, hein, rapaziada? Pô, negócio faz zero íntil. Pô, louco, rapaziada. Mano, essa eu não imaginava não, hein? Tá com cheiro de pneu queimado, porque tá cheirando queimar. Tá, esquentão, porque é 3 mil cada pedido. É, rapaziada. Pelo jeito, o R8 faz zero íntil, mas vou fazer o seguinte, não vou judiar dos pneus aqui, não. Eu vou esperar o César ali na sombra, tá ligado? Então, ele já tá chegando. Vocês viram como que é, né, mano? Meu carro já chegou até primeiro. Então, eu tô achando que ele vai tomar bem, mano. Vamos esperar isso. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois, rapaziada. Meu Deus, ó. Cara, do César, tudo é medo? É. Ó, fazer o seguinte, estaciona ali do lado, ali, na posição. Bora. Pode ser? Ele aceitou o desafio. Aceitei, já tô te esperando aqui faz meia hora. Ó, estaciona ali, ó. Dá uma rézinha aí, ó. Coloca do lado do R8 ali. Não vai fazer a brincadeira aqui, hein? Então vamos. Então vai, vai, ó. Manobra aí. Vamos ver manobrar aí o carro, ó. Ih, ela já tá sofrendo até pra manobrar, rapaziada. Tinha manobra mais fácil, hein? Aí, tô vendo não, hein? Ih, rapaziada. O carro dele tá bonito, hein, mano? Onde ele tá deixando toda a sujeira pra mim, tá vendo? O quê? Você trouxe no lugar pra deixar toda a sujeira aqui do lado direito, pro meu carro patinar. Mano, de um lado tem a sujeira, só que desse lado que você tá aí o asfalto tá mais grosso, tá grudando mais? Tá. Quer trocar? Não, não precisa. Não precisa. Tá, ué. Aí, ó. Ai, meu Deus. Fecha a porta ali. Fecha a porta. Fecha a porta, Bruno. Vai. Vai, meu Deus. Ó. Aí, ó. O negócio é o seguinte, mano. Vai mais, vai mais. Aí, ó. Parou, parou. Alinhou. Tá alinhadinho, mano. Ó, pra não falar que não tá bem alinhadinho, dá um toque, uma soltadinha pra frente. Vamos ver, peraí. Soltadinha de nada. Tá aí. Ué, não tá indo? Aí, um pouquinho mais. Foi? Aí, ó. Acho que agora tá, hein, rapaziada. Depende da questão do ângulo aqui. Acho que se olhar daqui, a roda da frente dele tá até um pouco pra frente da minha. Ó, agora, o negócio é o seguinte, vamos falar aqui das coisas que valem ressaltar nesse vídeo, né? Qual que é o motor do seu carro? Quantos cavalos tem? E você acredita que o zero ou o cem dele tá sendo feito em quantos segundos, mais ou menos? Ó, esse aqui é o quatro cilindros turbo. Quatro cilindros turbo. Isso. Tração? Traseira. Traseira. 100% traseira, só que ele tá stage 2 mais. Hum, tá fuçado. Tá fuçado. O que dá do stage 2, ele tá ali. Ah. Ele tá passando dos 450 cavalos. Tá passando 450? Tá. Mas ele não quer revelar quantos cavalos tem? Rapaz, isso aí eu tenho medo, viu, rapaziada? É. Quantos quilos o seu carro pesa, você sabe? 1.300 e pouquinho. 1.350. Eu não sei quantos quilos o meu carro pesa, rapaziada. Você vê que eu perguntei isso. Acho que é um pouco mais, né? O motor é mais pesadão. Ó, o negócio é o seguinte. É V10, não é turbo, tem 550 cavalos. A tração é 4x4. Então, tipo assim, mano, vai dar uma luta boa aqui, tá ligado? Porque, tipo, o carro dele é mais leve, o meu é mais pesado e acaba dando um equilíbrio isso aí tudo, né? E vai ser valendo o quê aí? Vai ser valendo um rodízio? Ah, bora. Rodizinho? Rodizinho. Valendo um rodizinho então, mano. Eu, Walter, tudo mais que vai comer por sua conta hoje. Vamos tentar, Wester. Você pode tentar. Tentar você pode, tá ligado? E nós vamos fazer o seguinte aqui então, rapaziada. 3 puxadas. 3 puxadas. Pra ser justo, se você ganha a primeira eu tenho uma chance e se eu ganhar a primeira você tem uma chance, aí é a terceira. 3 puxadinhas. E ó, pra não ter roubo, tá ligado? Pra não ter roubo, o Bruno vai ficar aqui na largada filmando com essa câmera. E o Walter ali, ó, vai ficar lá naquela esquina, lá do outro lado aqui. Verdade. Do lugar aqui. Lembrando que esse lugar aqui é fechado, tá rapaziada? É um lugar onde não passa carro, é um lugar fechado aqui, tá ligado? Então, ó, tá pronto aí? Pode se posicionar já então. Bom, o negócio é o seguinte, cada um vai pro seu carro, o Walter vai dar o tempo do Walter chegar lá na outra esquina e o Brunão vai dar a largada aqui. Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu já entrar lá dentro do meu carro aqui. Ai, 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 ai. Já vou ligar aqui o motor. Ah, 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 ai, César. O motor já tá até quente. A briga vai ser boa, mano. Acelera aí. Eu só tô escutando os estralos, rapaziada. Eu acho que o escape dele tá quebrado. A briga vai ser boa. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos se posicionar aqui agora então. E vai começar aqui o grande duelo entre minha R8 contra a Porsche SESB. Ó, tá pronto aí? Coloca o SESB. Are you ready? Eu tô me sentindo sabe aonde? Ah. No Velas e Furiosos. Pera aí, deixa eu, ó. Tem que colocar os troços aqui. Entendeu? Deixa eu ver se tá funcionando. O negócio é o seguinte. Posso pedir pra ele contar a largada ali? Pode. Ó, você vai contar aí até três e vai mandar o já. Vai lá, Bruno. Vai que é tua. Um, dois, três e já. Olha, eu saí com o freio de mão puxado. Ó, não, não. Ah, você tomou a venga, hein, filho? Eu roubou. Mano. Não, ele não. Não, ele foi cantar o já. Você não sabe o que aconteceu ali. Ah. Eu saí com o freio de mão puxado. Ah, tá. Tá gravado. Tá gravado, eu tô te falando. Tá gravado. Ah. Você jogou espiga de milho em cima do meu carro. Além de você ter saído da minha frente. Tá aqui na cama. Ó, vamos lá. Vamos fazer a segunda. Vamos pra segunda. Essas espigas aí não muda nada. Cara, ele ser chorão. Rapaziada, eu saí com o freio de mão puxado, mano. Nossa, que dó do disco, mano. Sai com o freio de mão puxado. Ó, vou botando de ré aqui, meu amor. Mano, eu saí com o freio de mão puxado. E o R8 deixou ele pra trás, tio. Ai, 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 ai. Ó, já que ele chorou, Rafa, galera. É o seguinte. Vamos pra esse lado aqui agora, mano. Será que na segunda eu já acabo com essa brincadeira toda? Será que na segunda eu já... Já pega o Dom Basta? Já ganha os rodízio pra nós? Tem que levar a minha namorada junto pra comer esse rodízio. Que eu marquei de comer junto com ela hoje, hein. Mas vai ter que pagar até o da Andressa. Vai, reitão aqui é monstro, tio tio. Você brinca com o bichão, rapaz. É, rapaziada. Tá bem louco, hein, mano. Será que essa poeira atrapalhou mesmo? Vamos descobrir. Sai de frente de mão puxada, acredita? É sério, pô. É sério? É sério, mano. Galera vai ver no vídeo. Tava pitando, mano, no painel, travão puxado, mano. Só por isso que eu vi, mano. Já deixei na tarde. Você vai querer ir de ré? Só vai. Ó, galera, vocês viram aí a primeira, né, mano? Véi, vocês viram? Tá tudo puxado, mano. Cara, mas não sei. Tô achando que ele errou. Eu fui bem no já, né? Mas vamos fazer o seguinte. Vai lá na posição lá. Vamos esperar a sua próxima largada aí, câmera man. Ó, vamos fazer um favor, né? Hã? Sem roubar e pular na frente. Ué, no já, mano? No já. Ou eu tô. Vai que é tu, Bruno. Um, dois, três, quatro. Nossa! Mano, distracionou na poeira ali, velho. Fiquei com um pouquinho de medo. Mas mesmo assim, eu acho que eu passei primeiro que ele, hein, tio? Acho que eu passei primeiro que ele na finalização ali. Eu tô achando que eu passei primeiro que tu ainda, hein? Não. E eu soltei o acelerador que distracionou, mano. Eu ouvi o barulho da distracionada. Fiquei meio com medo, tá ligado? Mas ó. E agora? Não sei o que, mas agora vai ter que se aparecer e eu vou fazer o empate. Hã? Você acha que eu vou empatado? Eu acho que eu levei por um pouquinho essa. Mas é o seguinte. Vamos pegar e vamos fazer desse lado aqui, então? Tá aqui pra lá? É. Vamos ver. Ou é muito curto? Não, eu acho que tá. Acho que tá sim. Tá limpando a vista. Na verdade, pra mim, tanto faz o lado, né? Porque eu vou ganhar de novo agora. Ué, mas eu passei primeiro, hein? Eu passei primeiro. Acho que você vai ver na câmera lá do seu cameraman lá. Eu passei primeiro, hein? Sério mesmo, ó. Passei pouca coisa, velho. Hã? Não, o que vale ali na câmera final, mano. Lá no Walter. Aqui no fundo a gente tem que ter esse espaço pra frear, tá ligado? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar de ré mesmo. Ó. Tá enrolando muito pra chegar lá, velho. Aí, rapaziada. Nove horas pra chegar lá. Mano, tomou benga, tio. Ele tomou bengão, hein, mano? Tomou benga, hein, mano? É, eu acho que engoliu, eu acho, hein, mano? Eu acho que engoliu, mano. Acho que é o bom de vir num lugar fechado, tá ligado? Porque nós podemos pegar e botar tudo na mesa, né? Na mesa. Dá uma distracionadinha. Fiquei meio com medo, tá ligado? É, ele puxa muito, mano. Não sei se eu devia ter soltado. Mas mesmo assim, mano. Acho que eu passei na frente, hein? Ela vai vir na câmera do cameraman aqui. Você viu que saiu ali? Pegou no vídeo? Pegou. Saiu muito? Não. É? Mas no volante eu senti, hein? Ó, o negócio é o seguinte. Tá vindo ali, terceira e última, mano. Quero ver o que o cameraman dele vai falar depois. Qualquer coisa, eles assistem o vídeo da gravação dos celulares aqui mesmo, tá? Então, vai esperar ele vir ali. Olha lá, ele vir ali, ó. Ó, eu trouxe mais pra cá pra não passar muito na poeirinha ali, tá ligado? O negócio é o seguinte. Será que eu posso ir de ré? É, porque com o freio de mão puxado, eu cheguei primeiro. Estracionou, eu cheguei primeiro. Ah, se estracionou não, essa é a segunda aqui. Eu soltei do acelerador, meu amigo, nessa. E voltei a acelerar. Posso falar pra fera ali soltar a largada? Vai. Então vai, soltar, hein? Um, dois, três e já! Agora ele roubou, né? Agora ele roubou, né? Agora ele roubou, hein? Por quê? Por quê? Mas não valeu, você roubou aí, você tá assumindo. Pra te soltar a primeira que você roubou. Não roubei a primeira? Nada que roubou. Mano, você vai ter que pagar o rodízio. É nada. Vai. Vai. Foi na hora que ele falou, ele já... Então vamos fazer o seguinte? Vamos decidir, através da segunda largada, a que eu soltei do acelerador ainda, que ali ninguém roubou, ninguém saiu antes. Eu saí, ó. Vocês viram ali. Vamos por essa então, ué? Aí a gente vai ter que ver na câmera. Vamos ver na segunda largada, que nós saímos certinho? Na segunda largada. Então vamos voltar lá. Eu vou ganhar rodízio, rapaziada. Porque, mano, eu ainda soltei o acelerador, mas eu lembro que eu passei primeiro que ele. Pouca coisa, tá ligado? Eu vou me fuder, né? Um ou outro, mano. Caraca, mano. Agora ele roubou grandão. Miserável. Saiu bem antes, mano. Saiu bem antes. É bom nós ver pela câmera, rapaziada, porque launch control é uma coisa que gasta muita embreagem. Então, pra não judiar dos carros, vamos ver pela câmera. Bruno. Ele roubou, não roubou não? Roubou. Então. Mas, hein? Falei pra ele aqui, pra nós tirar limpo, pra também não judiar do carro, a gente vai tirar a limpo aqui pela segunda largada. Olha lá, ele tá enrolando. Ele tá tentando deletar o vídeo lá, mano. A segunda, que distracionou e que eu tirei o pé do acelerador ainda. É, eu vi. Demorou pra tempo. Hã? Demorou pra eu passar aí mesmo. Não, mas nessa última. Mas na segunda, nós saímos certo. Só que distracionou, eu tirei o pé do acelerador ainda. E eu passei primeiro que ele ainda pelo cameraman. Eu vi que você frio ele não que tava passando na terra. Então, vamos só ver aqui, ó. Descer aqui do carro. Vamos ver. Vamos ver essa. Essa eu quero ver. Faz aqui. Já tá triste? Vamos ver. Essa eu quero ver, rapaziada. Vamos ver se ele não deletou o vídeo aqui, né? Ó. Saímo, ó. Ó, soltei o pé do acelerador. Toma, Sanzi. Não, não, essa é a primeira. Toma, não, essa é a segunda. Essa é a primeira. Será que não? A primeira. Ele tá mostrando a primeira. Bota a segunda aqui, ó. Deixa eu chamar agora o meu assistente, que esse é o seu assistente. Mas galera, ele tá tentando roubar, sabe por quê? A primeira, eu saí desse lado. A segunda, eu saí desse. Não, não, não. A primeira. Tá gravado. A primeira. Tá gravado, viado. Saiu antes e desse lado. Não é um ou outro. Não, mas você... Foi os dois. Mas então, mas você disse que porque você roubou na terceira e eu roubei na primeira, que eu não roubei. Mas tu acabou de mostrar em vídeo. Então aqui, ó. O salto, ó. Ó, rapaziada, ó. Quando passa pelo cameraman do César, preste bem atenção nessas imagens. Cenas fortes. Ó lá, ó meu R8 pulando, passando pela frente. Olha isso, Césarão. Olha isso, moleque. E isso que ele saiu na parte... Ô, cameraman, não, vem cá. Não, vem cá. Falta. Não vai correr. Agora mostra o nosso vídeo, Valter. Ó, ó. Essa aqui não é a segunda? A que eu larguei do lado direito? Do lado direito? Isso. Desse lado aqui? Cara, agora eu não sei qual que é a segunda. Teve várias. Teve três puxadas. Você quer que eu coloque a filmada primeiro aqui? Ou você tá com amnésia? Calma aí, pera aí, pera aí. Tá com amnésia, ó. Ó. Tem que ver aqui direito. Você tá de prova. Olha aqui, ó. Ó a segunda. Ó a segunda. Ó a segunda. Olha isso. Você parou eu ali, ó. Na hora que eu... Vamos lá na segunda, então? É, ó. Eu tenho que pagar o rodízio pra nós, meu amigo. Não adianta. Entendeu? Tá tudo gravado. A internet tem isso aí registradaço. A primeira eu saio desse lado. Tu ainda reclamou ainda que eu saio na poeira. Vamos ver. Calma aí. Ó. Aqui, ó. Ó lá. Ó o vídeo real que ele... Vamos ver o seu prazer então. Vamos ver o vídeo real que ele... Ó. Que ele não tá mostrando. Ó. Ó o tanto, ó. Mas aqui eu soltei o acelerador porque você roubou. Claro que não. A velocidade que eu passo. Ele viu, gente, que não dava e ele desistiu. Essa é a realidade. Então vamos ver aqui, ó. Do celular deles aqui também. A segunda largadinha aqui. Que foi a que ele falou que poderia valer. Vocês viram? Olha. Parece que o R8 passa uma today de diferença na frente. Uma today. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Guarda aí. Se quiser deletar, pode deletar. Tem salvo aqui, não viu? Não, pelo amor de Deus. E ó. Benga. Toma o benga. Não. E mano... Você vai ter que parar de gravar aqui. Não, pode parar. Vai ter que pagar o rodízio pra nós, tá ligado? E mano, eu marquei de jantar com a minha namorada. Então eu acho que não tem... Então infelizmente... Então eu não vejo... Eu não vou poder pagar. E você vai... Porque ele tem compromisso com a namorada dele aqui, ó. Então foi o que eu pensei. Como eu marquei de jantar com a minha namorada, eu vou levar ela junto e você paga também. Ah! Ué! Não, não. Aí é... Ué! Aí é demais, né? Aí é demais. Diz que eu tô namorando os dois é um só. Então tipo assim... Ah, então o casal unificou aí, então. Ó, o negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mano, perdeu o rodízio. Esse final de semana o César vai apagar o rodízio, porque ele sabe, né? Ele sabe que nessa ele acabou se dando mal. Deixa aí o que vocês acharam dessa corrida, mano. Eu achei muito legal, se divertiu bastante aqui, tá ligado? É muito legal fazer isso. Falei pra galera aqui que a gente também resolveu tirar na segunda, tanto porque nós saímos igual. Nós saímos igual, ninguém reclamou na largada da segunda. E também que fazer launch control acaba esforçando um pouco a embreagem do carro. Isso vai ficar fazendo mais de três, a galera. Acaba prejudicando. Tanto que eu tinha uma BMW que só deixava fazer até três launch control. Justamente por isso que o disco da embreagem acaba indo esquentando bastante. O negócio é o seguinte. Deixa o likeão aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! 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 Fui!